Início de jogo difícil, segundo tempo o time sobressaiu aí, parece que você fez umas mudanças. O que aconteceu para o time mudar tanto no jogo assim, professor? Acho que o time tomou com o 2x0, ficou muito confortável e um choque de adrenalina na galera, de puxar a galera para não acomodar no jogo, foi essencial. O time está de parabéns, jogou muito bem. Depois do segundo gol no empate dos caras, nosso time soube controlar, não caiu na provocação, caiu na pancadaria, jogamos bola, não fomos desleal, fomos duros, mas não desleal. Legal, professor. E o próximo jogo, vai vir jogo difícil aí, semifinal. A equipe está preparada para esse próximo jogo, já conversou com a equipe? Já, a equipe cresceu no momento certo, ganhamos o primeiro jogo, perdemos 3 jogos seguidos, ganhamos os dois últimos, o time engrenou, criou força, agora o time está com raça, está com vontade, está fechado, para agora para o final, o nosso time é de chegada. Já provamos isso na Série A e vamos provar agora de novo, vamos chegar até o final. Qual é a mensagem que você deixa para o time do Liverpool para o próximo jogo? Lealdade.